Acontecerá aqui em Rolim de Moura uma galinhada beneficente em prol dos filhos da Janice. Mas ela que vai falar quando vai ser essa galinhada e a população rolimorense vai poder ajudar. Janice, quando vai ser a galinhada? E fala um pouquinho qual é o problema que seus filhos têm para acontecer essa galinhada beneficente. Então, a galinhada vai acontecer no dia 21 do mês 7, a partir das 11 horas, lá no local onde o pessoal do Capore faz o treinamento, né? Que o doutor Júlio cedeu para a gente lá o espaço. Quem está organizando é o doutor Salvador com a Juliane, que há pouco tempo também foi feita uma feijoada para ela. Ela ficou sabendo do nosso problema através da Cleide, uma amiga nossa também. E eles se proporam a ajudar a gente a pagar essa dívida que a gente tem no momento agora devido ao tratamento das crianças. Eu tenho três filhos, já tem um tempo, bastante gente já conhece a gente, já sabe dos problemas de saúde deles. Mas para quem ainda não sabe, os três têm algumas complicações cardíacas. A minha filha de 7 anos, ela também tem complicação renal e estenose de uretra. E o meu filho, o Vitor também, todos eles são asmáticos e o Luiz Felipe também, que é o mais novinho, né? Todos eles são cardíacos, asmáticos e a Natália ainda tem essa complicação renal. E vai ter também um bingo que vai ser realizado agora nessa sexta-feira, dia 28, que vai ser lá no quiosque da prefeitura e a gente está fazendo esse bingo e essa galinhada para a gente tentar pagar a dívida, além de também conseguir terminar alguns exames que a gente não conseguiu realizar durante a viagem, né? Eu também pude contar bastante dessa vez agora com o pessoal da Defensoria Pública, o pessoal do Shopping Cidadão me ajudou, só que assim, não foi liberado todo o valor que a gente precisava para ser feito o tratamento, né? E aí eu precisei trazer as vacinas que os meninos vão tomar agora durante todo esse ano e esse que foi o que pesou um pouquinho no orçamento para a gente, ficou bem caro os valores que vão ser ministradas, vacinas neles durante o decorrer desse ano e a gente fez um empréstimo para poder conseguir comprar, né? E através da Cleide, o doutor Salvador ficou sabendo do nosso caso e aí ele se propôs a ajudar e aí ele conseguiu já patrocínio, vai ter música ao vivo no dia, né? Que também uma pessoa se propôs a ir lá fazer o show para a gente, vai ser feito lá no espaço do Guaporém. Qual o valor da galinhada, Junice? Vai ser 20 reais, as crianças até 10 anos não pagam, aí a pessoa vai poder comer à vontade. Graças a Deus eles estão reagindo bem, né? Por isso que a gente está se empenhando tanto em não parar agora o tratamento. Já tem 5 anos que a gente vai para lá fazer esse tratamento. No início a gente foi por indicação, né? De pessoas que conheciam o tratamento de lá, que indicou o hospital, que foi ter uma médica de Cacoal, que indicou para a gente esse local para a gente estar fazendo o tratamento, que é no Hospital Bela Suíça e no Centro do Coração, lá em Londrina. E a partir desse tempo para cá foi bem complicado, né? Eu já trabalhei aqui nessa loja onde hoje estou trabalhando novamente, eu tive que sair do serviço para me dedicar ao tratamento deles, para que hoje, graças a Deus, assim, quem conheceu eles no início do tratamento e conhece hoje, vê que, graças a Deus, eles estão bem. E é por isso que eu estou batalhando tanto, porque eu não quero interromper o tratamento antes de terminar o tratamento, antes deles terem alta, né? Infelizmente, os problemas que eles têm não vão ser curados, né? Assim, a menos que seja da vontade de Deus. Mas pela medicina tem tratamento, mas não tem cura. Alguns dos problemas têm cura, mas a asma deles é crônica, o problema de coração, eles vão ter que fazer acompanhamento ainda por mais 3 anos. E, assim, se Deus permitir, eles vão ser curados. Mas o médico disse, assim, que todo o tempo eles vão ter que ser acompanhados. Porque pode ter a reversão, porque eles ainda são bem jovens, ainda são crianças, né? Mas, o que tudo indica, assim, que a gente ainda vai ficar bastante tempo em tratamento. E aí é bem complicado, porque, como todo mundo já sabe, a saúde pública tem melhorado bastante, eu não posso reclamar, todo lugar que a gente passa, a gente é bem atendido, só que tem algumas coisas que o sistema de saúde ainda não nos oferece, né? E os exames mais complexos, eles são caros. Quem faz tratamento de saúde ou conhece alguém que faz, sabe que é complicado e que é caro. E que a gente, assim, quando é um já é complicado, três, então, é bem mais complicado, né? Algumas pessoas sabem que eu faço outras coisas nos extras para poder ajudar, mas, mesmo assim, ainda não é suficiente, né? E aí, por isso, graças a Deus, a gente também sempre encontra pessoas boas que estão dispostas a nos ajudar, como vai ser o caso agora dessa galinhada, né? Que eu nem esperava e, graças a Deus, a população se mobilizou e está fazendo isso para ajudar, porque sabe que a luta da gente é longa e já vem de bastante tempo. Anissa, agora, a pessoa que quer adquirir a galinhada, onde ela encontra o cartão, né? O ingresso da galinhada e também telefone de contato para entrar em contato com você que queira ajudar também, além da galinhada, que eu acho que toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Com certeza, então, o pessoal pode estar me procurando aqui na loja, eu trabalho aqui na loja Amuarama, que é bem no centro, aqui pertinho, né? No redondo, tem a Juliane, que também está vendendo, as meninas da Academia Superação, o doutor Salvador é advogado, tem também na Entre Laços ali, as meninas estão vendendo e, assim, o meu telefone também é número de WhatsApp, se alguém quiser, a gente também pode levar até a pessoa, se às vezes ela não tem condições de vir até a gente comprar, né? O meu telefone é 98455-2434. Durante o período que eu estou no serviço, é mais difícil de atender, mas a pessoa pode deixar recado, que assim que eu ver, eu respondo, se alguém tiver alguma dúvida também, pode me perguntar que eu respondo e estou à disposição para todos os esclarecimentos que as pessoas precisarem. Obrigado.